Galerinha, antes de começar esse vídeo, eu tenho que dar um recadinho super legal pra vocês que eu acho que vocês vão amar. Dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, eu vou estar no Shopping Grande Rio me divertindo com vocês. Vai ser muito legal, vai ter distribuição de pipoca, algodão doce e muito mais. E pra quem não conhece, o Shopping Grande Rio, ele fica no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, em São João de Meritim. É muito fácil de chegar nesse shopping. As atrações vão começar às 13 horas, 1 hora da tarde, e vão até 7 horas na noite. Vai ter muito tempo pra gente poder se divertir, vai ser muito legal. Para mais informações, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Para quem não entendeu, então vai estar tudo explicadinho aqui na descrição. Eu espero por vocês lá, hein? Beijos e fiquem com o vídeo. Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo, que eu vou estar abrindo meu presente de Dia das Crianças, e eu ainda não sei o que é. É surpresa! E o que será? Então vocês vão descobrir junto comigo. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Lari! Bom, então, galerinha. Dia 12 é o Dia das Crianças e o meu presente já chegou. Ele chegou pelos Correios e eu nem sabia que eu ia ganhar presente e muito menos que ele ia vir pelos Correios. E o que será, gente? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra abrir junto com vocês e eu nem sei o que pode ser. O meu pai deixou de manhã aqui na minha cama, quando eu acordei, e eu falei, não, não vou abrir agora. Eu vou gravar um vídeo pra descobrir junto com a galera que me assiste. Então, não esqueçam logo de deixar o seu like, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos abrir meu presente. Gente, olha o tamanho da caixa. Cabe no meu colo, pai. Ai, é muito pesado! Gente, acho que isso aqui pesa mais que eu. Ai! Ai, cabe no abraço! Oi, gente! Então, agora eu vou abrir. E antes de abrir, eu vou ler o que meu pai escreveu aqui na caixa pra mim. Aí, deixa eu ler aqui. E ele colocou uma mensagem pra mim. Então, eu vou ler pra vocês. Ai, me ajuda aqui, pai. Pesa muito isso. Ele colocou assim. Te amo, você merece. Lari, minha filha inteligente. E aqui ele colocou. Para minha filha, que eu amo. Você é muito especial, com carinho, papai. Mil beijos, assinado, Cláudio. E aí, ele colocou. Você pediu e chegou, bem rápido. Todo o seu. Aproveita com cuidado, tá? Gente, o que será? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham que tá aqui dentro dessa caixa. Qual será o meu presente? Bom, gente. É uma caixa bem grandona. E também é bem pesada. O que será que tem aqui dentro, gente? É muito pesado mesmo. E agora, eu vou abrir pra poder descobrir. Vamos matar essa curiosidade. Gente, peguei aqui a tesoura. Ai, tá na hora. O que será? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vai, que tem aqui dentro. Meu Deus, gente. Tem outra caixa aqui dentro. Gente, olha o que que é. Ai, eu não tô acreditando. Meu Deus. Gente, o céu abre, caixa vai. Gente, peraí. Eu vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. É que tá cheio de durex. Olha só, meu Deus. Olha só, é o Smart Velo. Meu Deus, é muito pesada a caixa. Vou colocar aqui na cama pra eu poder tirar. Será que eu consigo? Olha, gente. Vem com uma bolsinha. Meu pai vai me ajudar. Vem com uma bolsinha pra poder guardar os Marte Balance. E meu pai tá aqui pegando a caixa enorme. Meu Deus, é muito menor. Ai, galerinha. Eu não sei se ele é vermelho, se é a cor da caixa, tá? Aqui na caixa ele tá vermelho. Mas eu vou abrir pra descobrir que cor será. Olha. É um. É dois. É três. E já. Ó. Olha, tem outra caixa. Tá. Ai. Gente, vou ter que abrir mais coisa aqui pra descobrir o negócio. Agora vai. Ele tá aqui embaixo, ó. Aqui em cima tá o carregador. Esse aqui é o carregador dele. Aqui tem um manual de instruções. Aqui tá preto, mas vamos ver se ele é preto. E aqui embaixo do isopor tá os Marte Balance. Ó. Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Ele é um voo. Ai, que lindo. Olha, gente. Ai, que lindo. Ó, vou tirar aqui no second hand. Ai, meu Deus. Ô, coisa pesada, gente. Vai, mas isso aqui. Vai. Tirei lá. São 13 quilos. 13 quilos? Meu Deus. Eu não tô passando 13 quilos. Gente, ele pesa 13 quilos. Por isso que é pesado assim? Pai, olha, pai. Eu achei que ele era vermelho. Depois eu achei que ele era preto. Mas ele é azul. Olha que lindo. Ai, gente, eu amei. Será que já vem carregado? Eu acho que não. Será que tem que ligar aqui embaixo? Gente. Ai, meu Deus. Eu quero andar. Não tenho espaço pra andar aqui no meu quarto. E ele não vem carregado. Vai ter que deixar pro próximo vídeo. Poxa. Bom, galerinha. Eu ganhei um de Marte Bellos. Eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando. Eu pedi esse presente já faz muito tempo. Tipo, acho que já faz mais de um ano. Eu pedi assim que lançou. Mas era muito caro. Então eu vou esperar um pouquinho abaixar o preço, gente. Porque era muito caro. Então ele me deu agora. Eu tô muito feliz. Eu ainda não tô acreditando. Acho que eu vou chorar aqui. Bom, eu vou fazer um vídeo de um review de como que é o Smart Balance. Olha, vocês já estão vendo aqui mais ou menos como é. Mas eu vou gravar outro vídeo. E ele tá descarregado. Então dá pra andar aqui agora. Eu vou ter que esperar um pouco. Então coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu grave esse review. E também mostre eu andando. Pai, você não falou que ia me dar meu aniversário? Galerinha, tem um vídeo até gravado que eu tava conversando com meu pai. Ele tava no trabalho. Eu pedi um Smart Balance pra ele. Pedi dia aniversário. Ele falou que ia me dar dia 30 de fevereiro. Eu tava crente que ia me dar. Só que dia 30 não existe. Aí depois ele falou que ia me dar no meu aniversário. Mas não ia me dar no dia das crianças. Gente, acho que esse é o melhor presente que eu já ganhei em dia das crianças. Bom, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vou estar gravando outro vídeo fazendo um review dos Smart Balance. Também vou colocar ele pra carregar. Eu vou gravar um vídeo. Aí eu vou fazer o review. E também vou andar. Eu já sei andar. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. É o vídeo quando eu andei de Smart Balance. Foi lá no Shopping Rio de Rio. Então eu vou deixar aqui nos cards. Bom, então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Se vocês ainda não me seguem. Lá no meu Snapchat. A minha fanpage lá no Facebook. O meu Instagram. E o meu musical ali. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de dar um like. Se inscrever no canal. E deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.